Subi no pé de pera pra arrancar uma pera A pera tava ponte e eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota ovo e tu tira leite na galinha Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan E sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Tudo bem, rapaziadinha? Como é que vocês estão? O bagulho é o seguinte, hein? Pra você que tá acompanhando os vídeos aí Vocês já sabem o que que tá acontecendo E sim, eu e a Duda, a gente tá de mudança A gente vai embora do beco E estamos se programando pra ir, né? Estamos procurando apartamento pra morar e tal Eu quase derrubei esse pé de mamão aqui Eu não consegui isso, pra vocês que não sabem Aqui atrás da casa do Rontão, então pede uma mão gigante Fui tentar subir aqui em cima, mas não consegui não Não vou mentir pra vocês, não consegui Bato no peito e digo Eu não consegui Não vai dar! Porque tem gente que pode dar desculpa, né? Falando que não, que o chinelo é liso, não dá pra subir Ou então que, sei lá o que, mas eu não consegui, tá? Hoje a gente vai começar a se organizar Começa a fazer a nossa mudança pra gente ir embora, né? Vou mostrar pra vocês o que a gente tá aprontando Mas antes de qualquer coisa já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no canal, tá? Estamos rumo a 70 mil inscritos agora Vamos nessa que a gente consegue Eu tenho que dar uma volta maior do mundo aqui Agora pra atravessar esse negócio por causa dessas roupas Aqui ó, a roupa do Juan aqui ó As cuequinhas dele Olha as cuequinhas dele Enfim, vamos lá Duda tá lá em cima e já começou a organizar as coisas Como vocês sabem, os pais do Luana, na verdade, moravam aqui E se mudaram Então como eles se mudaram, o quarto que eles ficavam ficou vago, né? Então aqui ó, é onde a gente guarda nossas coisas Ai que susto Aqui gente, é o chamado... Não dá licença aqui, meu amor Aqui é o chamado carfofo, entendeu? É... Tá meio... É, tá meio bagunçado aqui, né? Mas enfim, tudo isso aqui é nosso, tá? Tudo isso aqui é nossa mudança Essas coisinhas que tá aqui em cima é tudo nossa A gente tem uma missão hoje Que é começar a fazer o quê? A nossa mudança É ou não é? Fala pra mim Sim Vamos mudar Não diguei isso Vamos organizar tudo isso daqui Vamos começar a mudança por esse carfofo aqui Vamos pegar tudo que a gente tem Oi Não, pode terminar de falar, desculpa Tá, tá bom Vamos pegar tudo que a gente tem aqui Jogar pra cá E começar a organizar Ver o que é que tem, o que é que não presta O que é que presta O que é que vai, o que é que não vai O que é que funciona, o que é que não funciona A gente vai organizar tudo isso E empacotar de novo Vamos ver se a gente pega umas caixas de papelão nova Uns negócios melhorzinhos Porque essas aqui já estão meio judiadas Vieram lá de Londrina com nós Os gatos fizeram o favor também, né De massacrar a caixa E outra coisa também que a gente vai tentar fazer hoje, tá A gente vai tentar, ó Pegar essas caixas Que tá aqui Essas caixas não, né Essas malas Olha só E botar as roupas que a gente tem, ó Tem bastante roupa aqui, né Umas minhas Aqui tem roupa também E aqui também tem roupa, ó Tudo isso que é roupa também E começa uns trabalhos Vamos nessa Nada a ver Primeiro passo Vamos organizar aqui Vamos tirar essa cama daqui Vamos botar pra lá Vai, meu amigo Já Já estragou o pé da cama Já estragou o pé da cama É... Isso aqui a gente já veio aqui depois, né não? É ou não é? Pronto A gente vai trazer agora as coisas pra cá E vamos começar a organizar Dale Isso é tudo que a gente tem E tudo que a gente trouxe aqui De Londrina Aqui pra Balonário Então agora a missão é Pegar tudo isso daqui E ir separando Acaba, pelo amor de Deus Presença ilustre aqui na mudança Tudo isso, irmão É, tudo isso aqui É, já estamos Vamos organizar agora O que é que vamos levar O que é que não vamos Tu sabe muito bem Que a gente trouxe isso aqui Lá de Londrina Inclusive na tua Audi Vamos acabar, rapaziada Antes desse vídeo continuar Eu preciso passar uma super dica Pra vocês aí Que gostam de apostas esportivas E de cassino online E é lógico que eu vou falar Da 1xbet Na 1xbet você encontra Diversos tipos de jogos Como Blackjack Aviator Roleta 21 Todos eles bastante confiáveis E com sabedoria Você consegue lucrar Mas ó Lembrando que Somente para maiores De 18 anos Se você for de menor Então não é pra você Usando meu código Que tá aparecendo aqui na tela Na hora de se cadastrar Você vai receber um super bônus De boas-vindas De 130% No seu primeiro depósito Não perde essa E além dos jogos Claro que também Tem uns esportes Que são vários Futebol, basquete Pênis Muitos outros Então vai lá O link tá aqui No comentário fixado Se diverte Se cadastra Usando nesse código Que tá aparecendo aqui na tela Pra você ganhar um super bônus De boas-vindas Tamo junto Valeu Esse aqui eu tava falando Que era o quarto dos meus pais Se mudaram E a vista inclusive Tá ó Não sei se vocês Agora Pega quem quer que tá lá Pra ajudar nós Quando é? É hoje Aqui Ah, separar as coisas É Ah, tem que colocar o bagulho Na gasolina Na Audi Entendeu? É no Sonic Aham Isso que vai ajudar Eu chamei ele pra ajudar Você falou que vai botar gasolina No carro Não, eu ajudo Aí eu vou lá E aí eu tenho que calibrar os pneus também Ah, aí Não, mas eu ajudo Lógico, lógico Porra Tá ligado É isso aí Não demorou Beijo comigo Deixa contigo Eu só vou lá no pezinho Aham E volta em outro É 2V Vai E volta E volta Vai rapidinho É Mas aí ó Aham Eu ajudo Tá Eu já te ajudei Eu já te ajudei Eu já te ajudei de novo Verdade, né Então Vamos lá Beleza, então Valeu Ele não vai voltar Ele não vai ajudar Eu já sei Eu já conheço O amigo que eu tenho Obrigado, amigo Você é um amigo Aqui eu vou te falar um negócio Aqui tem muita coisa Aqui, olha isso Peça de Aquelas coisas do computador O Neco do Homem-Aranha O Neco do Mário Isso aqui era tudo do McDonald's E um Batman Isso daqui também Vou te contar Isso daqui é importante pra gente Viu? Foto com o nosso primeiro carro Que legal, cara Nosso primeiro carro Pra quem não sabe A gente teve um Compass, né A gente vendeu ele Já faz alguns meses Tudo que vai Volta Então a gente tem certeza Que daqui a uns meses Quem sabe a gente tá de nave nova aí E Muito Loucão Tem Vrum O Espírito Acumulador Tá indo embora nesse momento Isso aqui tudo é caixinha De caixinha não, né Latinha que eu tinha de coleção Sabe E é a segunda vez Que eu tento fazer coleção Só que aí eu, cara Sempre no meio do caminho Eu, tipo, dou uma Desmotivada, sabe Tipo, ah Deixa pra lá isso daqui Tudo isso aqui, ó Bagulhinho da Monster Coca-Cola Light Não sei o que Isso daqui Muito louco Olha isso Olha que coisa mais linda do mundo Álbum da Copa também Temos aqui Completo, tá? Isso daqui Olha Olha Tá faltando Isso aqui tudo é coisa dos gatos, ó Gato, 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 gato Um monte de coisa Tem muita coisa também, meu bem Dentro dessas aqui, ó Ai Ai Dentro dessas aqui, ó De mercado Deve ter muita coisa aleatória também, eu acho Dá pra gente pegar já E ir mexendo, entendeu? Aqui Nesse escritóriozinho Que a gente improvisou Tem a cadeira, né Tem o computador Tem o meu fone Tem esses aqui Tudo é nosso, ó Inclusive vou até levar pra lá Porque eu já vou colocar, né No lugar certo Pra nós levar embora Olha, meu bem Tinha ali, ó Essas coisinhas aqui Tava lá já Já é coisa de escritório Dá pra nós Ir procurando Do lugar certo Delas Eu acho que eu vou pegar Talvez isso daqui Já dos gatos Botar pra mim Isso aqui É, meu Deus É, meu Deus Isso aqui Que é o bom da mudança O que é que nós descobriu? Nós tem um carregador de iPhone Novinho E nós não sabia A gente já tá uns Cinco meses Sei lá Quatro, cinco meses Seis Dividindo o mesmo carregador Sem que a gente tem um carregador Bem aqui, cara Burro Burro Largo eu agora Pegar as coisas De cima Do Guarda a boca É coisa que não se acaba mais Isso é porque nós somos só duas pessoas Imagina se fosse uma família inteira Mais duas caixas Pra levar Mais duas caixas não, né Mais duas sacolas Tá aí Presente Tá bom? Tá indo Valeu Gente, vocês sabem que eu sou diabético, né Então olha isso aqui Tudo isso daqui Isso, 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 isso São coisas de diabetes Agulha pra fazer exame, né Que é o bagulhinho do dedo Agulha pra eu aplicar insulina Tudo isso daqui É coisa que eu recebo do governo Graças a Deus aqui no Brasil Tem o SUS E a gente recebe tudo isso daqui do governo De graça Ai, meu Deus do céu Bate o bagulho Esse aqui é o bom da mudança A Duda tava procurando um short aqui, ó Esse short dela aqui Tava procurando Ela fazia o que, meu bem? Uns três meses que ela tava procurando short Acabamos de achar Tá aqui, ó O short E esse E esse bagulhinho aqui do óculos Clip Clip Aqui, ó Oxi Aí, ó Esse bagulhinho que a gente tava procurando aí Já fazia uns meses Acabamos de achar Olha que linda, gente Essa caneca que a gente trouxe lá do Piauí Tá aqui, ó Piauiense Ser de abraço caloroso Que tem nos lábios o verbo ternura Ser de força e de fé Que fala cantando Pessoa guerrida Coração valente Que tem no colo o melhor abrigo Pele de sol e de caju Que tem dialeto próprio Ser de coragem e fartura Piauiense Esse aqui a gente trouxe da última vez Que a gente foi lá, né, meu bem? Ali tem uma cuscuzera Tá ligado, filho? Pra fazer aquele cuscuz Cuscuz é o bicho Esse daqui eu roubei da minha mãe, tá? Peguei lá da cigarra da minha mãe, tá? Vou lá, ó Aí, mãe Tá aqui, ó Finalmente, depois de algum tempo Conseguimos organizar tudo Bate palma aí, meu bem Vai Bate palma aqui Bate palma aqui Isso aqui é copo Entendeu? Olha, mano Olha isso aqui, véi Só coisa de gato Isso aqui, ó Gato, gato, gato Tudo de gato aí Isso daqui é lixo, tá? Agora a gente vai pra onde, meu bem? Pro quarto Pro quarto Que agora tem um guarda-roupa todinho Mas antes disso Uma notícia muito boa Recebemos a mensagem da nossa corretora E ela Nos falou que o apartamento Que a gente foi ver no off Tá? Que vocês também sabem de tudo É, entendeu? A gente foi ver um apartamento aí no off Que talvez seja ele o escolhido E ela falou que Tá tudo ok A gente mandou a nossa documentação E tamo no processo já de alugar Então, ó Não vou dizer o dia exatamente Mas está muito mais perto Do que vocês imaginam, viu? A gente sair daqui E ir pro nosso apartamento Mano Vai ser demais Tá feliz? Faz desenho, pai? Vou dizer uma coisa, hein É na rua da praia Vai cair, meu bem Vai cair aqui, meu bem O negócio tá tudo novo com o nosso Então, mesmo que nada Segura aqui pra mim, velho Vou pegar as malas Vou pegar Uma vai cair A outra vai cair É isso A gente vai começar Apenas que tá pendurada, né, meu bem No guarda-roupa um pouquinho, ó Nos cabites Entendeu? E é isso Agora é outro trabalho Outra função Que a gente vai ter que fazer Depois a gente vai levar Nossa câmera embora, né Vamos levar A babá dos gatos ali Gente, é isso A gente vai começar A organizar as coisas Do guarda-roupa aqui Esse vídeo vai ficando por aqui Tá? Em... Em o que? Ó A caixinha do Deuente Ah, moleque! Espero que você tenha gostado do vídeo Se sim, vai deixando o seu like Se inscrevendo nesse canal Tem muita novidade vindo por aí A gente tá completamente empolgados E felizes E contamos com vocês aí Daqui pra frente Vamos nessa A gente tem muita coisa pra... 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 Pra mostrar Pra desbravar aqui Por essa balneária de caboreio É ou não é, meu bem? É só o que tem coisa pra fazer aqui A gente vai no barco pirata A gente vai no museu da NASA O museu da NASA Que tá pra inaugurar aí Vamos no aquário Vamos em tudo que é que eu... Tudo que é colocar Vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal Tamo junto E agora A gente vai aqui Arrumar Encarar esse guarda-roupa Esse monte de coisa Que a gente tem pra fazer Até amanhã Porque nesse canal Tem vídeo todo dia Valeu Falou Um beijão E é nóis Valeu